Aconteceu na tarde de sábado uma colisão traseira envolvendo um Voyage e um Fiat Toro. O acidente ocorreu na PR-566, no acesso à comunidade Luiz Costa, em Itapejara do Oeste. O Voyage era conduzido por uma mulher moradora de Itapejara. Ela foi encaminhada a caso hospitalar para avaliação médica. No Fiat estava apenas um motorista de coronel vivida, que não sofreu ferimentos. Segundo relatos, ambos os carros seguiam sentido Francisco Beltrão quando a condutora do Voyage reduziu a velocidade para acessar a rodovia sentido Luiz Costa. O condutor da Toro não conseguiu parar a tempo, momento em que ocorreu a colisão. Os dois veículos tiveram danos consideráveis.